Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o povoado Carreiras, zona rural de Santa Cruz do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! E aí, gente boa! Passando aqui na pontinha que dá acesso ao povoado Carreiras, em Santa Cruz do Piauí. Águinha descendo! Entendeu? Na época que eu andava por aqui, não tinha essa agulhacinha, a gente passa a era por dentro do rio mesmo. Aí é o rio Canindé, é? É. Aí é o rio Canindé. Olha aí, gente boa! Estamos no povoado Carreiras, Zona Rural de Santa Cruz do Piauí. Já vim muitas vezes aqui nesse lugar, eu de moto. Na época que a estrada era só o areão. A gente vinha para realizar culto aqui. Povoado Carreiras. Você que é aqui do povoado Carreiras e mora fora, no conteúdo de hoje, vai ter a oportunidade de ver um pouquinho da sua terra de origem, seu povoado de origem. Matar um pouquinho da saudade das carreiras em Santa Cruz do Piauí. E você que é aqui das carreiras e mora aqui, está tendo a oportunidade de ver o seu povoado pelas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Há muitos anos eu não vim aqui, viu? Muitos anos mesmo, viu? Aqui na nossa frente tem uma escola. Não vejo aqui o nome da escola, mas se você já estudou ou estuda nessa escola aqui no povoado Carreiras, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Conhecendo o povoado Carreiras, zona rural de Santa Cruz do Piauí. O lugar que a gente ia fazer culto era... Vinha aqui, a senhora, não é? Olha, numa dessas casas, vinha aqui, olha. A gente celebrou muito culto aqui, viu? O povoado Carreiras. Show de bolota. Olha a igrejinha ali de São João Batista. Olha que imagem legal. Imagem show de bolota, viu? Olha que é das carreiras. Hoje, estamos conhecendo o povoado Carreiras, zona rural de Santa Cruz do Piauí. Pra você matar um pouquinho da saudade do seu povoado, do seu interior. Há muitos anos atrás, quando aqui andei, não tinha calçamento daquele jeito nenhum, viu? Aqui era... A infraestrutura não tinha. Era zero. E agora já tem uma estrutura melhor. Você que é aqui, desta localidade, pode deixar um comentário no vídeo. Por que que esse povoado é chamado de Carreiras? Entendeu? Carreira vem de corrida. Deve ser, alguma coisa assim, né? Mas como a gente não sabe, e você sabe, então, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo, né? Por que que este povoado é chamado de Carreiras? Você deixando o comentário aqui no vídeo, vai ajudar no engajamento do nosso canal. Hoje estamos conhecendo o povoado Carreiras, zona rural de Santa Cruz do Piauí. Olha, aqui fica o templo da Assembleia de Deus e Carreiras, ó. Você é membro ou congregado aqui nessa igreja? Se você congrega ou já congregou aqui nessa igreja, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Carreiras. Quais foram as primeiras famílias que vieram habitar aqui neste povoado? Por gentileza, você que conhece a história deste povoado, deixe um comentário aqui no vídeo, falando um pouco sobre a origem desse povoado, quantos anos ele tem, quantos habitantes ele tem. Você pode deixar aqui nos comentários e você vai ajudar no engajamento do nosso canal. povoado Carreiras, Zona Rural da minha querida Santa Cruz do Piauí. Você está no canal Recanto Olibar, Comunicação e Cultura, conhecendo o povoado Carreiras. Olha que imagem legal dessa casa aqui, casa antiga. Olha, aqui é a típica casa antiga do interior do Piauí. Deixa eu lhe mostrar aqui. Olha. Está vendo? A típica casa do interior do estado do Piauí. Casa tradicional. Antigamente, só mais aqueles criadores, fazendeiros, tinha uma casa assim. É tipo casa de fazenda antiga. está aí em Carreiras. Show de bolota, viu? Muito bom ter vindo aqui em Carreiras, viu? Depois de muitos anos, viu, gentuã? Teve o privilégio de voltar aqui e mostrar para vocês Carreiras, viu? Show de bolota. E o mano Ivani, aqui é o guia turístico de hoje, viu? Ele disse que vai acertar todos os povoados, viu? Vamos embora. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olivar, muito obrigado por deixar comentário nos vídeos, muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos, a gente super agradece, viu? Muito obrigado, de verdade. Eu estou animado com o crescimento do canal, o canal tem crescido, o canal tem desenvolvido e a gente agradece a Deus e agradece a você que está aqui. Um fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.